Olá, esse vídeo faz parte de uma série na qual discutiremos trechos e solos de obras importantes do repertório orquestral. Nessa série teremos um pouco do histórico das obras e dos compositores, as dificuldades contidas nas obras ou nesses trechos específicos, além de dicas para que possamos entender um pouco melhor sobre sua execução. Para esse vídeo contamos com a presença da professora Adriana Scalione Lima, primeira trompista da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí, a qual agradeço imensamente, e ela escolheu para a gente o solo da primeira trompa do segundo movimento da Sinfonia Nº 1 de Johannes Brahms. A professora iniciará falando um pouco do compositor e do contexto histórico da obra. Olá, professora. Olá, o compositor alemão Johannes Brahms nasceu na cidade de Hamburgo no ano de 1833 e morreu em Viena no ano de 1897. Apesar dele ser um compositor do período romântico, ele era muito apegado à formalidade do classicismo. Sobre a Sinfonia Nº 1, ela foi composta na tonalidade de do menor e demorou pelo menos 14 anos para ser composta. Alguns historiadores estimam que tenha demorado quase 20 anos. No ano de 1862, ela já estava quase completa, mas ainda não tinha a introdução. E a estreia ocorreu no ano de 1876, que foi quando o compositor se sentiu seguro da finalização da obra. E não é de se admirar que ele tenha demorado tanto tempo assim para compor, porque depois da Nona Sinfonia de Beethoven, a escrita musical foi elevada a outro nível e acabou se tornando um modelo e principalmente desafio para os compositores. A estreia foi um sucesso e ela não foi regida pelo Brahms, ela foi regida pelo seu amigo, o Félix Otto Thyshoff, em novembro de 1876. Essa sinfonia realmente tem uma importância extrema na história da criação musical. É um marco, um divisor de águas, com válvulas. E sobre as trompas, professora, qual a estrutura que ele costuma utilizar? Sobre as trompas, apesar de na época já existirem as trompas com válvulas, Brahms utilizou as trompas naturais. E ele usou dois pares de trompas em duas tonalidades diferentes. Ele usou duas trompas na tonalidade em dó e duas trompas na tonalidade em mi bemol. Apesar de hoje a gente numerar as trompas como um, dois, três e quatro, é muito válido pensar nas trompas como dois naipes distintos, sendo duas primeiras trompas e duas segundas trompas. Uma primeira trompa em dó, uma primeira trompa em mi bemol. Uma segunda trompa em dó, uma segunda trompa em mi bemol. E apesar de serem dois naipes independentes, eles se completam. Escrever para a trompa natural tinha os seus bônus e os seus ônus, pois para os compositores era difícil de lidar com a sonoridade das notas abertas e as notas fechadas. Mas, por outro lado, as diferenças de timbre que se conseguia por conta das bombas davam um colorido diferente para suas obras. E muitos compositores se utilizaram nessa prática de escrever para pares de trompas com afinação diferente. Estamos aqui falando com a professora Adriana Scalione Lima, primeira trompista da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí. E a professora escolheu pra gente conversar o solo de primeira trompa do segundo movimento da Sinfonia Nº 1 de Brahms. Eu imagino que a escolha de um solo específico é bem difícil. O repertório orquestral é repleto de solos magníficos para a trompa. Professora, qual a razão de sua escolha deste solo em particular e quais são algumas das dificuldades específicas dele? Bom, além de ser um dos acertos que está sempre presente nas listas de peças exigidas em concursos para a orquestra, esse é um dos solos mais complexos do repertório sinfônico de Brahms, no que se refere às quatro sinfonias. Primeiro, porque o tema já foi exposto pelo oboé no início do movimento, então é importante ficar atento como o oboé expôs o tema. Segundo, porque a trompa não está sozinha no solo. Junto com a trompa, tocam juntos o oboé e o violino, e que são três instrumentos de famílias diferentes. Em terceiro, a distância entre os solistas, que isso acaba se tornando um grande desafio para sincronizar. Finalmente, professora, quais são as dicas para esse solo tão bonito e tão difícil? É importante ter um diálogo verbal e musical com as pessoas que serão os solistas com a trompa, no caso, o violino e o oboé. E isso é bom, porque os três devem estar na mesma linha de pensamento musical com relação à articulação, fraseado, expiração e afinação. Outra coisa importante é a tentação de divisão rítmica, porque depois que o oboé sai de cena, a orquestra praticamente toda tem a figura rítmica tercina, diferente da trompa, que toca colcheia pontuada e semicolcheia. Então, se você achar que você está errado, você está certo. Muito bem, agradeço mais uma vez a professora Adriana e terminamos esse vídeo deixando-os com mais um trechinho dessa obra incrível. Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL